Pois é, é verdade. Temos aqui uma amiga alentejana, daquelas, daquelas, de trás da orelha. Isto para dizer que é realmente uma boa amiga. Faça barulho, alentejanos! Vai lá! Boa, boa. E a nossa amiga Bento gosta muito, muito, muito de uma música. Não sei se ela era assim como eu. Eu era um bocadinho para o burro na escola. Se calhar tu também eras, por isso é que gostas tanto da música. Não, não. Não. Estou a falar a sério. E não era grande espingarda para a matemática. Só fazia contas de sumir e hoje continua igual. Contas de sumir. Se for francos e ao euros, some tudo. E então, por acaso, esta música eu gravei com o grupo Amantes do Alentejo. Se calhar aqui no direto alguém está a ver. A Julieta ou o Bruno. Também estão a mandar cumprimentos aqui para os meus compadres. Amantes do Alentejo que diz, nos tempos de escola, velhos tempos de escola, antigamente as professoras davam-se umas porradotas que era para a malta saber a matéria. Olha, e não é que dava resultado. Dava, sim senhora. E então, bem, odeio todos dançar. Tempo de escola. Quando eu via para a escola e levava em sacola as pontinhas por fazer. No caminho de escola e levava em sacola as pontinhas por fazer. Onde você vai jogar a bola e esquecer-me a sacola, o dia para a guarda? Ó senhor, professor, por causa do camarada, meu doutor da sola. Onde você vai jogar a bola e esquecer-me a sacola, o dia para a guarda? Virou! Virou! Trabalho! Ó pá, tira o vestido e está-te a atrapalhar. Comecei logo a tremei, sem saber fazer, isto vai ser um milho. Ai, beleza, ninguém só quis parecer até à horta, ou ficar com o partido. Onde você vai jogar a bola e esquecer-me a sacola, o dia para a guarda? Ó senhor, professor, por causa do camarada, que me deu toda a sola. Onde você vai jogar a bola e esquecer-me a sacola, o dia para a guarda? Vale! O que é? Velhos tempo de escola. Eu nunca subo a tabuada Olha, isso que era a tabuada do 7 Era a porradaria sempre Mas depois apareceu As máquinas calcaduras 5x7 4x8 9x7 Nossa senhora, professora Por causa do camarada Que deu cabo da escola Todos os dois jogaram a bola E esqueceram dessa coisa Quando tinha tabuada Nossa senhora, professora Por causa do camarada Que deu cabo da escola Todos os dois jogaram a bola E esqueceram dessa coisa Quando tinha tabuada Espetáculo! Vamos fazer isso já! Pedro anda carro, só chegou!